olá pessoal como vocês estão começando mais um vídeo aqui do canal e hoje eu vim falar sobre uma erva específica eu já mostrei para vocês aqui no quintal várias ervas falei algumas para que serve e em questão da saúde só que hoje eu vou falar sobre o benefício dela para o cabelo tá o óleo eu tô falando da erva botão eu tava pesquisando e aí eu descobri que essa erva é muito utilizada lá na Índia naquela medicina Ayurveda eu acho que é isso que chama acho que é assim que fala é medicina indiana que trata através de ervas né e ela é muito benéfica olha onde que o Silas tá enfiando ela é muito benéfica para ajudar o crescimento fortalecimento do cabelo para evitar envelhecimento e caspa então eu pesquisei eu vou fazer vou ensinar para vocês aí como que eu fiz o óleo e vou utilizar no meu cabelo Silas sai daí sai daí Silas sai anda e vou utilizar no meu cabelo óleo é por algum tempo e depois eu vou falar para vocês se realmente funciona funciona assim da forma que eles falam que funciona tá olha o Silas onde tá vocês estão perguntando sobre o laguinho olha o que que virou dele como é já tem um período já que não chove choveu mas uma chuva muito fraquinha não deu para encher o laguinho ele secou já tem mais ou menos um mês que tá chovendo muito pouco apesar de estar nublado ó e dá uma chuvinha mas não é suficiente para encher tem que vir uma chuva forte é para encher ele e e aí a água que corre que ia encher ele parou né parou de de passar então laguinho tá todo seco só os passarinho que fica aí fazendo ele é muito rasinho tá vendo gente bom voltando ao nosso assunto Silas tá rudiando aqui voltando ao nosso assunto né da erva essa é uma erva que ela dá como mato ó ela dá uns botãozinhos verdes e depois as florzinha branca e ela dá e aí quando você quebra deixa eu ver aqui quando você quebra e mexe nela ela fica escurinha ó e olha minha unha bom então gente a forma que eu fiz tá que eu aprendi e fiz o óleo é provavelmente deve achar só para comprar né eu peguei um aquele como ela fica escuro ó o carro o talinho e eu peguei um um punhado assim bem esse aqui tá pouco um punhado e olha o tanto que eu tenho aqui eu peguei um monte assim duas vezes umas duas vezes esse tanto que eu tô na minha mão tá arranquei e aí eu lavei para tirar todos os sujeirinhas né os matinhos velho que não é dela também e as areinha das impurezas e aí eu lavei deixei secar um pouco triturei ela bem no triturador mas pode ser batida no liquidificador também tá e aí depois eu pus óleo de coco para esquentar e aí eu fritei essas folhinhas trituradas e aí gente ela quando você joga ela começa a borbulhar e ela vai fritando ali depois que ela já tá acabando já tá ficando bom ela para de borbulhar então aí você já sabe que tá já no ponto de desligar que ela para de borbulhar quando tá quando ela tá toda já fritinha tá e aí você espera esfriar coa e depois você pode utilizar fazendo massagem na raiz para estimular né o folículo do cabelo ali o crescimento é e depois nos fios né e aí deixa meia hora fazendo efeito a uma hora e depois você lava normalmente se vê que o cabelo ficou oleoso passa duas vezes o shampoo e um creme e finaliza o cabelo esse resultado não é para o seu cabelo ficar emprestado de óleo tá gente esse óleo ele serve para ir fazendo um tratamento no seu cabelo cabelo desde da raiz até as ponta é fala aí que ele ajuda no escurecimento dos fios brancos também eu não sei tem que comprovar mas fala fala que é muito bom porque ele vai tratando a pigmentação né ele vai fortalecendo e aí vocês vão ver que ele fica uma cor bem escura tá então pode ser também por isso que vai é voltando a pigmentação do cabelo enfim é muito fácil de fazer se você quiser usar talvez você não acha aí na sua região essa plantinha se você quiser usar o pó que a gente compra na nas casas de ervas pode eu vi que você pode usar ele só que aí você tem que fazer uma pastinha com ele ou misturar em um creme ou fazer uma pastinha com água mesmo um óleo e passar no cabelo deixar os 30 minutos a uma hora e depois lavar tá eu acredito que o óleo deva ser mais interessante tá bom gente e é isso a gente vai testar né depois eu falo para vocês o que que foi e aí gente eu falei aqui bem por alto né o benefício dele para o cabelo mas pesquisa aí para vocês entenderem melhor e ver ele toda a explicação e fala sobre isso mas assim eu dei uma resumida tá aí eu vou daqui a pouco eu vou eu vou passar meu cabelo vou lavar e depois vou mostrar para vocês o resultado de hoje mas como é o primeiro dia não vai ter né um grande resultado então depois mais para frente eu falo para vocês o que que eu achei tá minha experiência gente sei sabe alguma coisa que é bom para evitar largar essa largar preta do maracujá a minha unha como é que tá roxa tá escura é da erva não é sujeira não só de eu apertar a erva ali ó a gente dá muita largar tá aqui eu fico pensando na hora que o meu pé de maracujá encher eu não vou dar conta de matar largar tá lá no alto que que eu faço já joguei eu já joguei eu já joguei coisa nela e no pé mas nada você vê como eu todas as folhinhas daqui para baixo mas nada faz esses bichos sumir olha aqui pequenininha aqui ó eu tenho dois eu tenho três pés de maracujá maracujá gente tô louca para ver se crescer tomar conta aqui da grade dá muito maracujá eu gosto muito de maracujá mas as largatas nunca operam gente impressionante o tanto de bicho que aparece eu tava aqui mexendo tirando uns matinhos e plantando umas coisinhas ali as galinhas tava aqui gente como elas são mansinhas essas galinhas eu mexendo elas beliscando no meu pé tirei aqui uns pés de tomate já velho que tava aqui já não tava dando e plantei uma mudinha de peixinho aqui eu espero que ela dê tem que passar ela para outro lugar eu tô com muito medo dela dela morrer e eu perder a muda que aqui é difícil de achar aí eu plantei aqui um pé de melão e vamos ver se ele vai pegar bonitinho depois eu vejo onde eu ponho ele e aí eu tô mexendo e as galinhas aqui me beliscando no meu pé me enrudeando ela achou um buraquinho ali atrás do do balde e tava querendo botar ali e essa bolinha aí só pensa em bolinha só pensa em bolinha quer bolinha quer quer e aí as pernas aí chega tremer ó ó lá doida bolinha tem que ser duas também não pode ser só uma não dona suzy vigiando o portão a nossa guarda só fica no portão simão descansando passeio até agora são nove e meia e tempo tá nublado se Deus quiser vai cair uma chuvinha para nós pra vocês climátizando Estou começando aqui a preparar o almoço de hoje E aí eu piquei alguns floretes de brócolis Separei aqui, podia ser couve-flor também, tá? Aí eu pus uma água com bastante sal e vou deixar aqui de molho Que essa misturinha faz, se tiver alguma largatinha, elas subirem aqui pra cima Elas saem da água E aí, depois a gente lava de novo, descarta essa água e pode preparar, tá? Enquanto o brócolis fica ali de molho, eu vou limpar uns pedacinhos de frango aqui Eu vou fazer o almoço só pra mim e o Isaac Então, preparar só uns pedacinhos E eu vou fazer esses pedacinhos junto com o brócolis Poderia ser peito de frango, tá? Mas é o frango que eu tenho ali, então eu vou utilizar ele Eu gosto de limpar, tirar toda a pele Eu tenho aqui duas coxas e duas sobrecoxas E eu vou tirar a carne do osso, eu vou desossar ela Porque eu quero usar só a carne Eu tô tirando grosseiramente assim mesmo Primeiro que a minha frango tá congelada Pra desossar é mais difícil Segundo que eu vou picar mesmo E o osso dá pra gente fazer um caldinho com ele Então, não vou descartar não, tá? Aí eu vou picar em pedaços menores Vou reservar numa vasilhinha Vamos temperar essa carne com sal E um pouquinho de pimenta do reino E aí eu vou pôr duas colheres de amido de milho Misturar Até a carne se envolver toda no amido Prontinho A gente vai reservar essa carne E vamos lavar o brócolis pra fazer ele primeiro Não subiu nenhuma largatinha Sinal que tava limpinho, não tinha nada Então, eu só vou dar uma mexidinha aqui Vou picar ele num tamanho menorzinho Porque meus pedaços de carne estão Pequenininhos Se tirar essa casquinha aqui, ó Fininha Que fica em volta Do talo Ele cozinha um pouco mais rápido o talo, tá? Tirei a água Eu enxaguei mais de uma vez Pra tirar o sal todo E aí a gente vai fazer Tudo em uma panela só Mas se você quiser Você pode pré-cozinhar ele Pra depois jogar na panela Com o frango Mas eu gosto de fazer assim, tá? Joguei um fio de azeite na panela Um fio assim Generoso, tá? Quando estiver bem quente A gente joga o brócolis Vou jogar um pouquinho de sal por cima Com muito cuidado Porque já vai ter sal no frango, tá? Então, não joga muito Vou pingar um pouquinho de água E tampar Vou mexer um pouquinho Só pra misturar o sal Vou tampar Vou abaixar o fogo E deixar cozinhando Gente, a água do brócolis É um pinguinho de água, tá? E demora uns 4 minutinhos A água já começa a secar Pra que ele continue al dente E não cozinhe demais E fica as florzinhas muito molendo E aí eu vou deixar ali Fritar um pouquinho Vou tirar Pra gente fazer a carne Olha, gente É coisa rápida, viu? Bem rápido Nem 10 minutinhos já tá pronto Eu vou tirar daqui Coloquei mais azeite Vou colocar o frango Deixa ele dourar Se precisar Eu ponho mais um pouquinho de azeite, tá? Vou amassar 4 dentinhos de alho E um pedacinho de gengibre Pra não encolar depois Olha, o frango já tá frito Joguei a massinha de azeite Vou misturar aqui Quanto mais a panela Quanto mais a panela for aderente Melhor, tá? A minha Ela já perdeu um pouco da aderência Então Acaba grudando um pouco Vou misturar um pouquinho Pra pegar o sabor E dar uma fritadinha Vou pôr mais ou menos uns 50 ml de água Aqui dentro da sujeirinha Da carne Onde tava o amido E vou jogar aqui Vou jogar o brócolis Misturar Abaixei o fogo, tá? Pra isso Vou pôr uma caixinha de creme de leite Vê que a água Ela foi só pra fazer um molhinho E misturar tudo Não é pra ficar lagado não, tá gente? Mistura tudo Não esquece do fogo baixo As pimentas tá bom de sal Mas Como a gente já pôs um pouquinho de sal Em tudo Provavelmente vai estar bom Misturou tudo Se quiser mais líquido Põe um pouquinho mais de água Se não Deixe assim E aí eu vou jogar um queijinho ralado Aqui em cima Vou pôr Só mais um pinguinho de água Pra esse queijo derreter Vou tampar pro queijo derreter Tá pronto Se quiser Pode misturar tudo Esse queijo meu Ele ainda não tá totalmente maduro Então ele Custa mais derreter Se fosse mussarela Já tava derretindo Tá pronto Gente Quem quiser pode jogar um cheiro verde Um temperinho Meu arroz Meu feijão Já tá pronto Só almoçar agora Olha pessoal Eu fiz o óleo Conforme eu mostrei Pra vocês E ele fica assim Verdinho Escurinho Então eu aconselho Pôr uma blusa Escura Preta Porque se cair Não mancha Tá Porque como é erva Pode manchar E a gente vai passando No couro cabeludo E fazendo massagem Pode passar no comprimento também Antes da lavagem Do cabelo E vai passar Deixar 30 minutinhos E depois a gente lava o cabelo normal Pode pôr um creme De hidratação Vai massageando Se quiser Pode pôr touca Também Eu pus o meu Dentro do próprio pote Do óleo de coco Porque eu usei o resto Do óleo de coco Aí ele fica um pouco mais difícil Tirar Porque o pote é muito grande Você pode pôr numa vasilhinha menor Ou até se tiver Aquelas Aqueles vidrinhos de spray Pode pôr também Que ajuda Facilita na hora de aplicar E pode fazer isso Uma vez por semana O óleo de coco em si Já é muito bom Pra gente fazer isso Antes de lavar o cabelo Que hidrata bastante E aí a gente só Deu uma reforçada nele O meu cabelo Ele tá muito Queimado Pelo sol E também Pelo procedimento Que eu fiz No salão Ele acabou Ficando Queimado Queimado E quebrado Muito quebradiço Ele tá com as pontas Bem finas Bem lisa E ele não é assim Ele tem mais cachos Vamos ver Se os indianos Estão Certos Eu acho que sim Porque O povinho Que tem um cabelo bonito Dizem que eles usam Muito óleo Óleo de coco Então meu cabelo Tá muito danificado Preciso de recuperar ele Às vezes a gente fica Com preguiça Preguiça de hidratar Preguiça de cuidar Mas tem que cuidar O bom da touca De alumínio Que você põe E ela vai Potencializando Vai ajudando A derrecer Vou enrolar O cabelo já tem uns dias Que está sujo Aí fica só A rupieira Vou pôr a toxina Linda Maravilhosa Para esquentar E fazer mais efeito Daqui a 30 minutos Eu vou lavar ele Olha gente Acabei de lavar Ele ficou Aparentemente macio Agora eu vou pentear E finalizar Meu cabelo Ele Tá vendo Ele é cacheado Então Tem uns fios aqui Mais lisos De produto Não sei se eu aguento Deixar ele voltar Ficar todo cacheado O que vocês Vocês é de qual time Eu gosto dele É ondulado Não gosto dele liso E nem muito cacheado Mas aqui Ele pegou o produto Da A última vez que eu fui no salão Até que vocês viram no vídeo Cabelo escovado Ele pegou um produto Ela passou um produto Que alisou ele mesmo Assim Foi Acho que é Botox E acabou Que ele Quebrou E ficou muito ruim Então agora Eu tenho que hidratar Para ele voltar ao normal Eu vou finalizar Com o creme Da Colene E eu lavei ele Com seda ceramidas Que eu sempre usei Esse shampoo E ele E ele sempre foi muito bom Para o meu cabelo Mas Sempre que eu posso Eu uso o da Biostrato Porque ele é Bem melhor Né Esse de tutano Com ceramidas Ele dá muito bem Para o meu cabelo O pote até acabou Eu usei o resto agora É o creme de hidratação Mas ele também Pode ser deixado Três minutos Né Então gente É isso Ficou assim Ó Voltei para mostrar Depois de seco Como que ele ficou Tá vendo Tem umas pontinhas Aqui que não cacheia mais Aí aqui tem um do lado Aí tá cacheando a raiz Aqui tem uns tons Meio marrom Aqui a gente vai hidratando Para ver se volta ao normal Porque a cor dele Real é castanho escuro Mas ficou bem macio Ficou Ficou bom Ficou macio E é mais mesmo Para hidratação De cara Não vai dar tanta diferença Né É isso Vamos ver O que que vai dar Depois eu volto Mais pra frente Com informações Mais atualizadas Do produto O que vai dar